Olá pessoal, Felipe Martins, estou aí no YouTube mais uma vez para mostrar para vocês o equipamento A minha faca, a última faca que eu comprei, que é essa aqui É uma faca de um culturiano brasileiro, é o Sr. Ricardo Vilar Bom, vou começar a falar pela barrinha da faca A faca já vem com uma barrinha de couro E ela tem pré-disposição para esse passador de tirante, para ajustar a perna E eu fiz uma adaptação, eu coloquei aqui nessa barrinha Essa pochete aqui da Mad Expedition, a M2 E transei aqui atrás, alguns metros de paracorte E a bainha, a pochete também ficou presa, a bainha aqui com paracorte e um pouquinho de cordinho Um cordinho de 2 milímetros, 2,5 minutos mais ou menos Então a minha ideia, eu estaria em um acampamento hoje Mas tivemos alguns imprevistos e não conseguimos ir É que nessa barrinha ficasse um pequeno kit de sobrevivência Com purificador de água, pederneira, manta luminizada, uma solução de reposição eletrolítica, etc E eu fiz para essa barrinha aqui ontem também, esse passador de perna Com esse elástico aqui para melhorar o ajuste e a regulagem Eu utilizei uma alça de câmera digital velha Uma alça da capa da câmera digital velha Que é um nylon mais duro, mais resistente E comprei esse clipe Para ajustar na perna Então a barrinha tem essa parte em nylon também para passar no cinto Isso aqui dá para modular, dá para colocar na parte de baixo E a barrinha também, aqui atrás Ela está bem dura ainda aqui Dá para ver que a faca pode ser utilizada na posição horizontal Sem esse nylon, isso aqui dá para sair Eu não vou tirar agora por causa do paracorte que está passando nele aqui Bom, falando da faca É um modelo Lobo Guará do Ricardo Vilar E eu não tenho a informação do aço dessa faca Que nós compramos essa faca direto com o Sr. Ricardo Vilar Mas quem intermediou todo esse contato foi um amigo nosso Um amigo nosso que comprou um facão do Suarana e uma Coati Então eu aproveitei e comprei junto a Lobo Guará Que já era uma vontade antiga Então eu não tive a informação de qual aço que essa faca utiliza Eu sei que é aço carbono Bom, é uma faca de 10 polegadas de lâmina É uma faca tática, faca de combate e um monte de propósito Que tem aqui a sangria Ela tem fio aqui no dorso da lâmina Mais ou menos umas 4 polegadas Até aqui onde está o meu dedo Não sei se a câmera vai pegar, né? Ela tem aqui o fio Um fio mais grosso para utilizar a perfuração A guarda não é integral É uma placa encaixada que tem esses dois furos Não sei se a câmera vai pegar aí Tem esses dois furos que facilitam a montagem de lança É uma faca full-tend O cabo envolve a espiga da faca É uma peça só Ela tem um pomo que otimiza quebrar material Ela é ponte aguda Otimiza quebrar material Inclusive tem um vídeo do Sr. Ricardo Vilar Fazendo o teste dessa faca Em um batalhão do COI Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Que esse batalhão padronizou essa faca Como lâmina principal deles lá E no vídeo mostra o Sr. Ricardo Vilar Quebrando tambor Quebrando bloco de cimento, etc Eu passei esse paracorde Sobre o cabo pelo seguinte Esse cabo é um cabo em duas placas de Celeron É um cabo muito bom Muito resistente a impacto Tem uma pegada muito boa Não escorrega Mas eu me senti mais confortável Com esse paracorde Normalmente eu utilizo faca Com cabo em cratom E a pegada da borracha Ela é muito boa Então eu fiz esse Eu passei esse paracorde 550 E a pegada Para mim particularmente Ficou Para a minha mão ficou melhor Não que o cabo seja ruim Mas com o paracorde ficou mais confortável E eu tenho aqui mais ou menos 4 metros 4 metros e meio de paracorde Que pode me ajudar em uma situação emergencial Que eu precise de uma corda Outra medida da faca que eu estava esquecendo de passar É a espessura São 5 milímetros de espessura E eu queria Essa faca eu ainda não utilizei ela Não fiz teto Cortei pouca maneira com ela Só mesmo para a água O dia que ela chegou para mim Antes de ontem E eu estaria testando essa faca agora Um tanto Mas como eu expliquei Nós temos uns imprevistos E a gente não conseguiu Então lá a gente faria teste mais pesado E corte mais preciso Que é otimizado aqui Por essa Esse pequeno entalhe Que antes da Entre a lâmina e a guarda Para fazer essa pegada aqui Então seria um corte mais leve Ou a utilização do como Para quebrar E o cabo não escorregar na mão Eu vou aproveitar De falar de corte mais preciso É uma faca que não tem Um fio de navalha Muito delicadinho Porque são 5 milímetros de espessura E o perfil da lâmina dela Começa aqui embaixo Então é uma faca feita Para ter mais resistência Um equilíbrio Entre resistência e corte Então na folha de papel A gente consegue ver O fio de navalha da faca A parte de cima dela também Tem um pouco de corte Então vou cortar um papelão aqui Mas não é a melhor parte da faca Para cortar Isso aqui seria para facilitar a perfuração Aproveitar que eu estou com o material O meu papelão mais pesado aqui na mão Vamos ver Corta brincando É até mais gostoso Que cortar o papelão Do que cortar a folha de papel A folha de papel é melhor para a gente cortar Para mostrar como canivete Ou faca de perfil mais fino Mas é uma senhora faca Quero agradecer ao São Ricardo de lá Pela atenção Pela gentileza Pela riqueza de detalhes Que ele nos passou Que ele nos transmitiu Nesses contatos Que nós tivemos E é uma faca Muito recomendada Embora ele não tenha ido a campo com ela Mas sem dúvida nenhuma Pelos vídeos que o Ricardo de lá Disponibiliza na internet E pela Pela Tradição E competência Desse corteireiro A gente pode comprar E recomendar A faca de olhos fechados Então Mais um equipamento Que eu estou mostrando para vocês Muito obrigado por me assistir Felipe Martins Mostrando a faca Lobo Guarar E o Tereiro Ricardo de lá Obrigado E o Tereiro Ricardo de lá